A terra inteira com devoção, celebra a glória de São Sebastião. A terra inteira com devoção, celebra a glória de São Sebastião, Sebastião Santo, de Deus amado. Seja contra a peste do nosso advogado, Sebastião Santo, de Deus amado. Seja contra a peste do nosso advogado, São Sebastião, que estás nesta terra. Livrai-nos da peste, da fome, da guerra, São Sebastião, que estás nesta terra. Livrai-nos da peste, da fome, da guerra. A terra inteira com devoção, celebra a glória de São Sebastião. A terra inteira com devoção. Nós queremos antes de valerente a sota missa, a colheira com alegria, a folia de São Sebastião, que entrará agora em nossa igreja. A terra inteira com alegria, a glória de São Sebastião. A terra inteira com alegria, a glória de São Sebastião. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL com os empregados e partiram seguindo Jesus palavra da salvação Glória a Vosso Senhor e também celebramos hoje o transferimos de ontem para hoje nossas comemorações ao glorioso mar de São Sebastião com sua bênção de ação de graças depois partiu o pão e deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e comem isto é o meu corpo que será entregue por vós o o o o o o o o Amém. 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 Amém.